Tominho, bom dia. Eu queria que você falasse primeiro um pouquinho dessa negociação com o Vitor Andrade. Era o jogador que você esperava, que você queria trazer para o Botafogo. Queria que você falasse um pouquinho dessa negociação, como foi tirar ele da ferroviária e trazer para o Tricolor. E se vem mais jogador para o Fogão, qual a posição mais carente hoje no momento? Olha, sem dúvida que o Vitor é um jogador que, pelo ano que ele está fazendo, ele chamou atenção. Porque ele voltou a produzir bem, voltou a chamar a responsabilidade no Campeonato Paulista. Ele foi considerado atacante líder em dribles do Paulistão. A gente acompanhou, como pessoas do futebol, profissionais do futebol, a gente acompanha a carreira dele há bastante tempo. E, inclusive, torce para ele, um jogador com essa categoria, com essa qualidade técnica, o um contra o drible, que está um pouco escondido, está tendo uma escassez desse tipo de jogador, com aquele jeito bem brasileiro. Então, a gente é um jogador que a gente torce, mesmo de longe. E o que aconteceu? Quando eu cheguei aqui, depois do jogo, no jogo da minha estreia aqui, que foi contra o Curitiba, naquele jogo, nós perdemos o Toró, lesionado, e já tínhamos perdido o Alexandro. E, dentro da minha forma de pensar, realmente, cada jogo que acaba, que termina, é natural que venha na minha cabeça uma série de análises. Porque a gente não pode perder tempo, precisa estar sempre... O futebol é muito dinâmico, tem janela, tem proposta que chega no último dia, você perde, às vezes, o jogador. Então, a gente está sempre preparado, acho que o executivo e a diretoria precisam sempre estar preparados para lesões, para esse tipo de situação. E, em conversa, no mesmo dia, acho que no dia posterior, eu coloquei para o presidente a necessidade de repor essa função, um jogador com essas características ali na frente. E o primeiro nome, o único, praticamente, já foi o Vitor, porque eu percebi que o Paulo também admirava o trabalho dele, o próprio presidente Adalberto, o nome caiu bem nas pessoas que lideram o projeto. E eu, assim, confesso que não sabia se seria tão, assim, seria bem sucedido nessa transação, porque a ferroviária também vem bem, está classificando, quer subir, tem o objetivo de subir. Mas eu tentei, eu conversei com o proprietário da equipe, e aí tivemos essa conversa de convencimento, de troca de informações e tal, negociação praticamente financeira também, dentro dessas conversas, que acabaram fazendo essa contratação ser bem sucedida. Não era algo que eu tinha certeza que ia conseguir, tinha visto outros nomes aí, caso não conseguisse, mas o próprio jogador também, desde o início, mostrou muita vontade de vir para cá. A partir daquilo ali, eu me concentrei bastante em fazer dar certo e rápido, para colocá-lo já nessa rodada em condições de jogo. Acredito, segundo o departamento nosso de registro, que hoje ele saia no BID, ele tem que sair no BID hoje, sexta-feira, mas é quase certeza, não podemos falar que é certeza, porque ainda não saiu, mas é bem, bastante provável que ele saia no BID hoje, possa ir para o jogo. Toninho, bom dia, vou falar sobre duas situações, primeiro, em relação ao Luquinha, ele era um jogador que o Botafogo vinha trabalhando, e que existia uma grande expectativa, pela qualidade que o jogador tem, infelizmente ele acabou se lesionando, e não poderá reforçar o Botafogo nas próximas rodadas, por um período. O Botafogo, ele vai buscar no mercado alguma reposição para esse jogador, devido à importância da posição e da falta de jogadores neste setor e deste tipo de qualidade, e também se a regularização do Sabit também já está encaminhada, se já deu certo? Certo. O Luquinha, infelizmente, teve uma nova lesão na outra perna, isso às vezes acontece por ele não estar vindo jogando frequentemente, ele é um atleta excelente, ele até se emocionou no jogo contra, na Copa Paulista, contra o comercial, depois do jogo que ele lesionou, ele ficou emocionado, a gente demonstrou todo o apoio a ele, ele estava querendo muito, o jogador ele sente muito quando se lesiona, todo jogador quer estar em campo, quer estar treinando, o pior momento da carreira é esse, de lesões e ficar fora, todo mundo jogando, e você quer essa atenção, quer estar ali no campo, quer estar mostrando o seu trabalho, ajudando os companheiros, ele ficou muito triste, ficou bem decepcionado, mas acontece, a gente está dando todo o suporte, e ele vai se recuperar, com certeza vai jogar pelo Botafogo, brevemente, vamos trabalhar na recuperação o mais rápido possível. A gente está assim, o que acontece? O orçamento, ele já foi, vamos dizer assim, praticamente consumido, correto? Então, de forma muito responsável, o clube trabalha com o orçamento, e com uma rigidez em seguir esse orçamento, porque é o correto, é importante nós cumprirmos com os nossos compromissos, e para isso é importante você respeitar os valores que você tem para investir. Diante disso, eu tentei, estou tentando, algumas situações que sejam vantajosas, que possam eu conseguir trazer uma qualidade, sem custo, ou com baixo custo, diante de alguns contatos que eu tenho feito, e observações quase que o dia todo. Se surgir, se eu achar esse atleta, se for bem avaliado por toda a comissão técnica, pelo Paulo principalmente, nós podemos sim trazer alguém, estamos sim tentando, é importante ter, mas eu tenho que ter qualidade, mesmo que nesse modelo de negócio é preciso trazer alguém que efetivamente vá nos ajudar. O Toninho, e dentro dessa... Sabit? Ah, sim, desculpe, Sabit foram, esses dois últimos dias, foram, foi feriado na Espanha, a Federação Espanhola só abriu hoje, e nesses dois dias de feriado lá, foi quando nós conseguimos aqui preparar os documentos, com Polícia Federal e tudo mais, para dar andamento e a entrada na CBF. Aí isso gera um pedido de transferência internacional, que é esse certificado que nós estamos aguardando. Então, também tem um fuso horário, nós vamos ter um espaço um pouquinho mais curto, lá são quatro horas a mais de fuso horário, e a expectativa é que ele saia. É importante dizer que nós estamos atuando para acelerar isso. Normalmente, o ideal e o normal é que ele venha, mas, mesmo assim, ontem à noite, eu já liguei para o agente do atleta, que está na Espanha por outros negócios, acabei ligando para ele, para ele interferir nisso, de repente tentar acelerar lá junto à Federação Espanhola, agora, quando abrir a federação, para que ele realmente... E ele falou que tem os dirigentes do antigo clube dele também, ele pode, de repente, ajudar... Porque são muitos documentos, Então, pelo menos, tem uma atenção maior para esse caso, para acelerar a subida do nome dele no nosso BID, e assim ele ganha condições de jogo para o Paulo poder usar da maneira que ele achar melhor. É um atleta que... É importante dizer, ele vinha de calendário europeu, Então, ele veio de um período de férias e uma pré-temporada na Espanha, feita... Mas sem estar empregado no clube. Então, ele fez uma pré-temporada que talvez pudesse ser mais forte, e ele chega aqui e está trabalhando bastante forte. Então, eu estou vendo uma evolução, eu estou acompanhando, a gente vai acompanhando a evolução física dele. Ele é um atleta muito forte, leve, tem força, velocidade, tem ocupação de espaços, é interessante. Mas é importante dizer que ele, se ganhar condições de jogo, ele ainda não estará no melhor da forma física dele. Ele ainda não conseguirá jogar 90 minutos, mas ele está nos ajudando bastante. Eu prevejo que esse atleta poderá, sim, contribuir muito para a nossa campanha nesse segundo turno. Toninho, dentro desse cenário que você traz para a gente, da rigidez do orçamento, de talvez ter que buscar uma alternativa com um jogador de baixo custo, se a gente pegar agora, por exemplo, o Vitor Andrade, foi o primeiro jogador que chegou nessa janela, que não dá para falar que é aposta, é um cara já consolidado, já conhecido, já experimentado. Quanto jogadores você imagina que o Botafogo pode trazer ainda até o dia 2 de setembro, quando fecha a janela, e esses que chegam com o perfil do Vitor mais experientes, ou ainda tem espaço para trazer mais apostas no Botafogo atualmente? Olha, com o perfil do Vitor, eu acho que é difícil porque eu não consigo ter o financeiro. E também acho que nós estamos com um bom grupo. vamos analisar que o Botafogo montou um bom grupo, mas, infelizmente, ao mesmo tempo, teve muitos problemas de lesão. O Robinho, o Alexandre agora, o próprio Toró, enfim, outros problemas que agora não me vem à cabeça que prejudicaram o Maciel, enfim, isso atrapalha um pouco, porque a Série B é muito equilibrada, Paulista e Série B são dois campeonatos, o Paulistão, então, muito traiçoeiro, muito rápido, você só joga contra equipes de Série A e Série B, alta, com exceção de Inter de Limeira, que esse ano está com brasileiro, portuguesa não, sem brasileiro, mas todos os outros, Série B e A. Então, o Paulistão passou a ser um torneio, um torneio muito traiçoeiro, rápido, e a Série B, com essa dificuldade toda que a gente sabe que o Botafogo não é o maior orçamento de Série B, é um orçamento importante, eu acredito muito que a gente possa, eu acredito que as condições que são dadas, a gente, talvez, possamos conseguir um dia brigar um pouquinho mais em cima, mas aconteceu, essas lesões atrapalharam, e hoje eu não posso te prometer, prometer para o torcedor, seria irresponsabilidade minha, achar, dizer a eles que possa vir um atleta do mesmo nível e do Vitor, nesse quesito de carreira, pode vir um atleta, isso é meu trabalho, prospectar no mercado alguém que tenha a mesma capacidade técnica, por que não? Com um custo muito mais dentro do que eu posso, que a gente ainda pode pagar, então isso é uma obrigação, se não tiver a qualidade, a leitura nossa que vai nos ajudar, mesmo com baixo custo, não virá, não há o porquê, então, porque depois eu serei cobrado, então não tenho, eu preciso ser eficiente, tentar ser o máximo eficiente, a gente quase conseguiu uma situação muito interessante, mas acabou indo um jogador, um atleta foi para o exterior, ontem, eu tive essa resposta, e a gente continua essa busca, essa busca, ela 24 horas, então, falar que vai vir ou não, é muito, até a janela fechar, 2 de setembro, como você falou, eu preciso ter a consciência e falar isso para o torcedor, que eu tenho que ter um shadow team que se fala, é um time pronto para que, eu posso perder um jogador, de repente, uma proposta irrecusável, até para o clube, a um dia de fechar a janela, então, eu tenho que estar preparado para isso, então, eu tenho que ter 11 jogadores de cada posição, já olhado, já com o conhecimento de como seria esse negócio, financeiramente, porque daí, sim, caso saia alguém, pode acontecer, tomara que não, caso saia alguém, também vão entrar valores, aí eu posso fazer essa reposição, se isso acontecer, eu tenho valores para fazer essa reposição, então, é muita coisa que pode acontecer, então, não dá para falar em um contrato mais, não é isso, e também não posso falar quantos, qual posição carente, eu acho que seria indelicado da minha parte chegar aqui, falar que há uma posição carente, embora eu entenda a pergunta, mas jamais eu falaria, porque é uma coisa que eu trato mais internamente, às vezes, o atleta da posição escuta isso e recebe de uma maneira diferente, errada, então, assim, a gente está bem, eu acredito nesse grupo, esse grupo já tem condições de fazer uma campanha melhor, eles estão trabalhando junto com o treinador, Paulo, para que isso aconteça, pode ser que ainda não tenha acontecido, mas as coisas podem começar a melhorar com a chegada do Vitor, com um conhecimento maior do próprio treinador, com o grupo, tudo isso a gente espera que gere um resultado mais efetivo, mas sem muita oscilação, porque o Botafogo teve uma sequência muito positiva, mas depois começou a oscilar muito, a gente sabe que isso acontece com várias equipes no Brasileirão, mas a tendência, a gente vai procurar oscilar menos, um pouco menos nesse segundo turno, aí eu acho que a soma de pontos vai acontecendo, e a gente vai se distanciando, alcançando o bloco médio, e no bloco médio você já fica com quatro ou cinco pontos do bloco de cima, porque é muito equilibrado, então, passo a passo, mas eu acho que o grupo está fortalecido, quero dizer também, desculpe me alongar na resposta, que é a segunda entrevista que eu dou para vocês, então, nesse período eu vi um grupo muito dedicado, eu acompanho todos os treinamentos, há um conteúdo muito eficaz, muito profissional do professor Paulo, nos trabalhos do dia a dia, há um ambiente muito bom de um comando muito importante, junto com uma compreensão do grupo, então, os ingredientes, na minha experiência de analisar o trabalho, os ingredientes estão aí, é preciso cristalizar isso em resultado, tornar isso número de pontos, é apenas isso, então, é tentar, já na próxima partida, que é uma partida dificílima, é um confronto direto, o Paissandu, que é uma equipe importante do futebol brasileiro, e vários anos em Série A de brasileiro, tem um treinador muito experiente, que é o Hélio dos Anjos, já trabalhei com ele muitos meses, lá no Fortaleza, em 2005, então, jogadores importantes, então, é um jogo bem difícil, mas eu estou muito confiante, realmente, que o professor Paulo, junto com esse grupo de jogadores, a gente possa, e as condições que são dadas aqui, a gente possa transferir isso para o gramado de forma mais consistente. Toninho, a primeira contratação com o seu carimbo aqui no Botafogo foi o Vitor, e como você acabou de falar, se não com o mesmo currículo do Vitor, você destacou o fato dele estar jogando, é algo que você está priorizando nos reforços que você tem buscado, o cara que ele está já em atividade com ritmo de jogo, e eu queria saber sobre o Luquinha também, o tempo de recuperação dele, se você pensa num substituto especificamente para ele na Copa Paulista. Olha, na Copa Paulista foi inscrito um zagueiro, e a gente está muito preocupado com essa competição, a gente precisa classificar nesse último jogo, a gente está levando muito a sério, a equipe vai concentrar, hoje a equipe que vai jogar sábado, vai se concentrar depois do trabalho de hoje, justamente para tentar prover a eles um descanso maior, uma alimentação, um foco nessa partida. Com relação à substituição dele no nosso grupo, também, repetindo o que eu já falei, só aproveitando, que você perguntou da Copa Paulista, já foi inscrito um zagueiro do Sub-20, porque nós estamos com deficiência nesse setor por conta do acúmulo de jogos, e por causa da cirurgia do Chapo. a importância dos jogos ali da Série B nessa semana, é Guarani, é Mirassol, é Paissandu, então, ali, nesse setor de zagueiro, a gente perdeu o Luquinha, a gente acabou inscrevendo esse zagueiro do Sub-20. E na equipe da Série B, a gente vai tentar, naquele perfil que eu falei aqui, também uma substituição, mas temos jogadores aí já para fazer isso, mas, no entanto, se eu encontrar, eu quase encontrei por pouco, não fechei, se nós encontrarmos, a gente vai trazer sim, nesse modelo que eu falei aqui. que eu falei aqui. que eu falei aqui, Obrigado.